Estamos aqui aguardando uma van que vem adentrar o nosso município de áreas de risco. Estamos aqui para fazer o isolamento dessas pessoas, a fim de proteger a nossa população do risco iminente do coronavírus. A equipe da saúde, juntamente com a polícia militar do nosso município, está aqui a fim de conscientizar essas pessoas e fazer com que essas pessoas fiquem em casa. Estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós!